Fala pessoal da Know How, nós estamos aqui hoje gravando o nosso primeiro podcast de 2024 e eu tenho dois grandes convidados que já participaram do Know How Experience e são especialistas na área imobiliária. Eu tô aqui hoje com advogado do mercado imobiliário e CEO da Malba Estratégias Jurídicas, doutora Leide da Mata, empreendedora, esposa do Lenilson e mãe do Luiz Felipe, a gente vai bater um papo legal, e o sócio dela, doutor Micael Barnabé, advogado e especialista em negócios imobiliários e também sócio da Malba Estratégias Jurídicas. Queria dar as boas-vindas para vocês, prazer em revê-los novamente, né? Exatamente, satisfação de ver. Muito obrigado aí, cara, por vocês terem vindo aqui. Obrigada pelo convite. Demorou um pouquinho pra gente conseguir agendar, mas deu certo, né? Nossa, e deu certo numa hora super importante pra gente, que a gente vai conversar aqui durante o bate-papo. É, tô sabendo aí que São Paulo tá ganhando novos moradores, né? Deixa eu falar um negócio pra vocês. Quando a gente conversou a primeira vez, galera, pra quem não sabe, eles participaram do Know How Experience, o ano passado em Campo Grande, né? A gente teve uma conexão que veio através de um podcast que você assistiu com o Marcos sobre networking, né? Isso, exatamente. Muito legal. Nós vamos falar um pouquinho de networking também. Mas me fala uma coisa, vocês são de Roraima, né? Rondônia. Rondônia, desculpa. Rondônia, Rondônia. Como é que tá sendo, na cidade de vocês, a última vez que a gente conversou, vocês já estão bem posicionados, né? Sim. Como é que começou, né? Como é que você conheceu o doutor Micael? Como é que foi pra vocês entrarem na área jurídica? Meu pai, ele é meu pai falecido, mas advogado também, então eu entendo um pouco desse mundo, né? Tem dois irmãos advogados, três irmãos advogados, na verdade, dentro da minha família. Como é que foi pra vocês entenderem que esse é o nicho que vocês querem trabalhar? Até porque, quando você sai da formação, né, bacharel, você tem vários mercados, várias opções. Por que vocês falaram, cara, vamos trabalhar com o setor imobiliário? Qual que é a dor que você falou ali, cara, vamos ajudar as pessoas a resolverem esse problema aqui? Então, o mercado imobiliário, ele apareceu na minha vida de forma surpreendente. Até então, eu era especializada em licitações e contratos, né, direito administrativo. Você trabalhou em prefeitura, governo? Fiquei 13 anos no serviço público. Caramba. Em 2020, veio a pandemia, eu tinha acabado, assim, acho que tinha um ano que eu tinha tido o meu filho. E durante a pandemia, como eu atuava como advogada e não tinha advocacia como o meu plano A, era o meu plano B, eu sempre fazia alguma coisa de forma muito aleatória e não profissional, de forma online. Com a pandemia, como tudo fechou e a advocacia precisou se adequar a isso, eu já tinha pessoas que me conheciam por fazer daquela forma. E aí, em 2020, eu fui muito procurada como advogada. Quando chegou no final de 2020, eu fui contabilizar o serviço público e a advocacia não profissional e vi que na advocacia tinha um enorme potencial em mercado. Só que quando você começa na advocacia, existem várias objeções. Sim. Que a advocacia não dá dinheiro, que a advocacia não é próspera. E aí, eu comecei a estudar como que eu podia fazer que isso não fosse uma verdade na minha escolha. Em 2020, em dezembro, larguei o serviço público e em 2021, eu fiz uma imersão na advocacia e no empreendedorismo. Então, eu iniciei em carreira solo. Quando comecei, também falei, eu quero me posicionar em um outro nicho. E o mercado imobiliário, surpreendentemente, na pandemia, era o que mais crescia. Verdade, hein? Ele estava extremamente aquecido, as pessoas mudando a forma de moradia, porque os hábitos mudaram. Eu falei, nossa, aqui tem uma oportunidade. E a minha primeira grande causa foi no mercado imobiliário, em relação a problemas de posse em virtude de documentos irregulares. Então, foi o meu grande contrato. E eu falei assim, gente, essas pessoas precisam de um serviço especializado preventivo. Para que isso não aconteça. Dá um exemplo. Por exemplo, pessoas que compraram imóvel que estava em processos judiciais, tramitando na época da compra, foi feita a venda de má-fé, sem a pessoa ter conhecimento, e aí sai a sentença favorável para que as pessoas saiam do imóvel. Por exemplo, um imóvel que está no espólio. Exatamente. Ou está com uma discussão de posse, porque existe uma diferença de posse e propriedade. E a posse é mais precária, então é mais fácil de ser perdida. E aí, nesse momento, eu falei, gente, o mercado precisa de preventivo. Foi quando eu falei, eu vou começar uma profissão do zero. E no meio do caminho, a gente procura referências para isso, né? E eu busquei um colega local e falei para ele que queria. Ele falou assim, não faz. Não existe possibilidade de dar certo. É inviável viver da advocacia no mercado imobiliário. E aí, como eu sou ousada e teimosa, eu continuei. E assim, foi muito rápido o crescimento do nosso escritório. 2021, eu fiquei ali sozinha. 2022, eu fiz uma viagem de 50 dias fora do estado para conhecer outros mercados e entender como que funcionava. E aí, eu tive certeza absoluta que era exatamente aquilo que eu queria. E quando voltei, eu falei, preciso de sócios, porque eu quero expandir. Eu não quero ser um escritório em Rondônia apenas. Eu quero ser nacional. Eu quero ter um escritório a nível Brasil, porque os problemas que tem lá existem em todos os lugares. E aí, você decide em questão de tamanho de mercado. Porque a gente pode falar isso mais para frente da nossa decisão de São Paulo. E foi aí que eu procurei sócios, né? E prospectei sócios. Hoje, o Malba, ele é composto por três advogados. Um dos sócios foi o meu primeiro colaborador. Ah, que legal! Quando eu comecei na advocacia, com cinco meses, eu entendi que se eu não delegasse, eu não ia crescer. E aí, eu contratei o meu primeiro colaborador. Ele se destacava muito. E eu falei, gente, eu preciso sair do operacional. A minha empresa não vai crescer se eu ficar no operacional. E aí, ele foi preparado para se tornar meu sócio. Depois de dois anos, ele se tornou meu sócio. E aí, eu vou deixar o doutor Micael contar como que ele chegou na nossa história. Conta aí, Micael. Bom, eu venho do ramo de mineração de ouro. Caramba! Minha família trabalha com isso. Então, a gente tem... Nada a ver, né? Com a área daquele que está tudo. Tem esse trabalho que também ficou forte na pandemia. É só você olhar quanto o ouro valorizou. Trabalhei também com importação de produtos para celulares. Peças da China. Isso, exatamente. Para Campo Grande, que foi a minha primeira ligação com Campo Grande. Trabalhei também com empreendendo investuários, parte de varejo. Você teve outros negócios. Tentei trabalhar com a parte de atacado. Então, eu fui empresário a gente ser advogado. Tá. E nesse meio de caminho, eu comecei a investir em imóveis. A minha família tinha alguns imóveis de locação. Então, eu fui sentindo as dores de como é que é ter um imóvel de locação. De não saber qual é o profissional certo para procurar. De não saber qual... Se eu procuro advogado, se eu procuro corretor. Qual é a diferença de usar um? Qual é a diferença de utilizar o outro? Para que cada um serve. Para que cada um serve. Você pode ter os dois ao mesmo tempo. Então, a gente foi juntando esse conjunto de dores. Juntando o conjunto de dores também. De entender que muitas vezes o advogado e o corretor de imóveis, o dono de imobiliário, não se vê como empresário. Não busca técnicas de empreender e melhorar o seu serviço. Então, diante disso, como um bom empreendedor, vendo uma lacuna, vendo uma oportunidade. Eu falei, olha, você está me formando na faculdade de Direito. E falei, olha, aqui existe uma oportunidade para quem se posicionar da maneira correta. E aí, também, fui buscar algumas referências. Fui buscar dentro da minha cidade quem já estava fazendo o que eu queria fazer. E esbarrei com a doutora Leide. Encontrei ela já se posicionando. E uma das coisas muito importantes para o empreendedor e também para o corretor, para o advogado, é saber dizer não para qualquer pessoa. Isso é uma lição libertadora. E eu vi ela dizendo não para algumas situações que eram desimportantes para o futuro dela, que caminhavam diante do posicionamento dela dentro do mercado imobiliário. Então, eu falei, olha, eu também tinha, já tinha essa ideia de que uma empresa, para ela crescer, ela precisa de pessoas. E é muito importante essa comunicação e essa vivência, os processos que você cria dentro de uma empresa e as pessoas que estão relacionadas àqueles processos. Então, eu encontrei ela e falei, olha, ela é uma pessoa ideal porque pessoas que sabem dizer não vão saber dizer um sim correto ou um sim evidente que a gente sempre precisa para fazer o negócio crescer. Então, eu encontrei ela. E dentro da minha estratégia de crescer como advogado, de construir um escritório, eu acompanhei ela, acompanhei um pouco do trabalho do doutor Vinícius. E eu pensei assim, olha, eu vou na doutora Leide, se ela me dizer não, eu vou arrancar o Vinícius dela. Porque faz parte também de construir uma empresa, você tirar talentos de outras empresas, você buscar quais são aqueles talentos. Então, nós temos isso também dentro da nossa organização. Nós estamos de olho em outros profissionais que estão se destacando em outras coisas e que a gente pode trazer para dentro. Quantas pessoas tem na equipe hoje? Hoje, nós estamos batendo média de umas 12 pessoas. Então, a gente tem um setor ali de... Ou seja, o escritório já virou uma empresa, né? Já virou uma empresa. Tem os departamentos. É, todo o departamento de marketing, comercial, financeiro, operacional. Ou seja, você já está com o pensamento de nem advogado, é empresário, né? Exatamente. Os advogados que eu conheço que mais crescem no Brasil, eles olham o escritório como... Uma empresa. Uma empresa. Exatamente. Então, hoje, eu ainda empreendo em outros ramos de maneira mais... Como é que eu posso dizer? Ganhos passivos, né? Eu tenho um irmão que administra isso operacional. Mas empreender ativamente mesmo, a gente empreende dentro da advocacia. Então, a gente gosta de se posicionar e vem aqui para São Paulo, já nessa pegada de advogados e empreendedores, entende? Muito legal. Na verdade, hoje a gente percebeu nos nossos clientes que primeiro eles se conectam com a gente empresário, depois do advogado. Com certeza, né? Você pode agregar uma coisa na outra, né? Meu pai falava uma coisa, né? O direito é uma formação muito boa, porque independente se você não for exercer ela, ela te dá uma base para fazer qualquer coisa, né? Ainda mais no Brasil, onde é a selva aqui, né? Todas as brechas que tem lei, né? Para você saber. Então, ele sempre falava... Estratégias, né? Pensa assim, uma pessoa comum, ela pode fazer quase tudo. Ela pode entrar em quase todos os lugares, né? O advogado, não. Ele tem um certo acesso. A lei confere a ele... Tem prerrogativas, né? Tem prerrogativas que faz com que ele possa estar presente em qualquer lugar, em qualquer negociação. Como ele trabalha, o material dele é a lei. Então, ele pode se posicionar em qualquer tipo de negócio. Ele pode trazer experiência e autoridade para qualquer tipo de negócio. Trazendo o que a gente chama de lucratividade para o negócio mesmo. Contratos, enfim, é uma... Planejamento tributário. É, tributário é uma formação muito vasta, né? Prevenção de conflitos, principalmente agora nessa parte societária, né? Que as pessoas se unem. Modelo de governança. Modelo de governança, complice. Isso é muito importante. Ó, o interessantíssimo aqui é até trazer. Quando eu conheci a doutora Leide, eu copiei um pouco do trabalho dela de incorporação. Ela fez uma viagem, ela pode contar melhor como foi a viagem, mas foi 40 dias. Quase que ela não volta mais, porque ela é uma especialista em incorporação sem igual. Então, quando eu vi o projeto dela, eu falei, ela tem um projeto de começar o trabalho, terminar o trabalho, toda a fase lucrativa daquilo. Então, quando eu vejo assim que você tem... A gente não era sócio na época, eu falei, cara, olha, uma pessoa diferenciada. Qual é o advogado que tem de ponta a ponta de uma operação? Hoje a gente tem de ponta a ponta de incorporadoras e de imobiliárias. Então, é dizer que de uma ponta a outra, a gente sabe como juridicamente trazer lucro para o empresário que tem esse trabalho. Perfeito. Me fala especificamente quais são as soluções jurídicas que vocês oferecem. Vocês atendem mais às imobiliárias, pelo que eu entendo. Hoje a gente está trabalhando focar... Esse ano de 2024 nós vamos trabalhar focado nas imobiliárias. Imobiliárias que estão buscando o quê? Qual que é a solução que você traz para elas especificamente? Me explica aí. Posso falar? Ferramenta... A gente está se posicionando não como escritório de advocacia tradicional, mas a gente quer que o serviço jurídico seja uma ferramenta de gestão dentro do negócio. Então, vamos lá. Eu tenho uma imobiliária e estou fazendo um loteamento. Exatamente. E aí você entra... Primeiro, já entra nesse ponto. Você tem certeza que o loteamento é a melhor opção para aquela localidade? Para a região. Existem estudos, leis que vão te apontar qual é o melhor empreendimento. A viabilidade jurídica. E às vezes eu nem estou sabendo que eu tenho algumas isenções fiscais no município. Você sabia que você poderia pagar menos imposto? Ou correndo risco de ter um embaraço no meio do processo. Ou de ser embargado... Exatamente. Um exemplo. Um exemplo. A gente precisa conhecer o plano diretor da cidade. Perfeito. Então, para você comprar um terreno que você quer fazer uma indústria, aquele local tem que estar no plano diretor que pode ser feito uma indústria. Se você desconhece isso, você vai fazer, sei lá, um... É um... Uma indústria farmacêutica. Não. Deixa eu reformular aqui. A localização só pode construir residência. E você quer comprar para fazer um galpão industrial. Você não vai poder fazer. Então, tem muita gente que compra. É perfeito o tamanho. Então, na verdade... Mas não pode no plano diretor. Vocês atendem não só imobiliárias. Eu, como empresário, vou... Investidores. Vou investir numa indústria ou vou montar, sei lá, alguma estrutura física. Eu contrato assessoria de vocês. Aí a gente faz a viabilidade do terreno. Que é para ver se aquele terreno existe algum risco. Desde a questão ambiental também, que é uma outra coisa chata. Ambiental, está na área de preservação. A gente consegue fazer um trabalho com arquiteto para você saber qual é o coeficiente de construção. Se você vai fazer um prédio misto, se você vai... Um desembaraço também na questão do órgão público. Exatamente. Mas não só trabalhos em que o empresário vai precisar ativamente se envolver. Porque um projeto de construir um condomínio, um empreendimento desse, você vai se envolver ativamente naquela construção. Tem gente hoje que não gosta de construir. Que já passou e tomou um... Uma péssima experiência. Com construção e fala assim, eu não quero construir. Então, hoje a gente também tem a expertise de trazer negócios em que... Segurança para negócios que exigem menos energia do empresário. Por exemplo... Tem uma grana parada. Ah, e eu quero investir ela em imóveis que tenham retorno. Então, a gente vai fazer... Aí a gente não faz esse trabalho sozinho. A gente tem equipe que tem corretores, que tem gente que tem expertise de mercado. E aí a gente vai trazer a segurança. De tocar a obra também, tudo isso. De fazer a gestão. A gente tem todos os parceiros multidisciplinares que traz... Por isso que é a estratégia. Entendi. A gente traz a estratégia solução, né? Um exemplo de solução. Por exemplo, você quer fazer um loteamento aberto. Só que esse loteamento aberto, ele não está ali com o gel dele 100%. A gente tem que fazer uma retificação, uma atualização de documentação. A gente tem alguns entraves para fazer, mas burocrático. Ao invés de você fazer um loteamento aberto, a gente sugere que você faça um fechado. Porque a gente vai mudar a legislação. A gente sai da legislação de parcelamento solo e vai para a legislação de incorporação. Então, são estratégias para tomadas de decisão do empresário. Perfeito. Então, se eu sou um investidor, estou com 10 milhões parados e quero fazer uma construção de 30 casas. Então, vocês oferecem desde essa inteligência jurídica até a equipe que vai fazer a gestão da obra, tocar o processo. Ou seja, da ponta do início até a entrega da chave. Até o pós-venda. Até o pós-venda. Porque você ainda tem que ficar 5 anos ali na manutenção em virtude das garantias. Perfeito. E até o plano de negócio para ver se é melhor eu botar a casa ou fazer um loteamento. Às vezes o empresário tem até, por exemplo, quem vai tocar a obra, mas ele não tem a liga. É como se ele tivesse o tijolo, ele tivesse o ferro, ele tivesse a brita. Mas sem o cimento a gente não vai conseguir fazer aquilo ficar sólido. Então, a gente é o cimento dessa construção. Porque a gente vai juntar esses agentes que vão trabalhar e vai dar a liga. Todas as etapas, né? Você tem equipe. Você tem equipe. Você tem todas as etapas, desde construção, viabilização, plano de negócio, até a entrega da chave. Independente se ele quer isso de forma ativa, construindo, ou se ele quer buscar ativos no mercado que tragam para ele de forma segura rendimentos passivos. Aí a gente vai trabalhar com ROE, vai trabalhar com índice de investimento, para que ele tenha resultado. Então, a gente deixa de se ver como aquele advogado passivo dentro da vida do nosso cliente. Aquele advogado que você vai buscar quando o problema está muito grande. Mas que você tem ele preventivamente e para alcançar oportunidades. Por exemplo, doutor, como é que eu rentabilizo isso nesse sentido? Eu vejo que vocês oferecem uma inteligência jurídica financeira de planejamento, na verdade. Exatamente. Você pega as três áreas, né? É, aí assim, por exemplo, a gente consegue atender dentro de todos os serviços do escritório corretores, porque o corretor, ele também transaciona ali no dia a dia, ele precisa fazer análise de documento para fazer uma viabilidade para o cliente dele e muitas vezes ele não entende uma certidão, ele não entende alguma situação em peculiar. Então, a gente faz essa análise. Também auxilia ele na montagem de um dossiê para apresentar para potenciais investidores. A gente, por exemplo, está trabalhando... Você fala um portfólio para vender os produtos. Isso, a gente está trabalhando num projeto no Rio de Janeiro que o corretor tem uma área que já teve uma incorporação registrada e ele tem algumas pessoas interessadas. Mas, ao invés dele só levar o valor do imóvel, ele vai levar 360. Ele vai levar já uma análise jurídica, uma análise de projeto arquitetônico para ver se aquele empreendimento que já teve uma incorporação há alguns anos é possível de dar continuidade nesse empreendimento. Então, a gente também consegue atender os corretores. Hoje, quando eu falo de gestão, de ferramenta de gestão para imobiliária, o que que é? É, ao invés deles terem um jurídico próprio que, além de ser mais caro para eles porque a gente entra na CLT, enfim, eles conseguem ter um escritório especializado que eles delegam essa parte burocrática da imobiliária, eles têm ali um canal de comunicação com os especialistas que atendem eles ali no máximo em uma hora, que hoje não deveria ser, mas para a maioria dos clientes é um diferencial, o advogado que responde de forma rápida. É igual o contador também, né? Exatamente. O cara para emitir uma guia tinha um contador que demorava dois dias. E esse é o grande diferencial, porque você pensa que antigamente quem tinha a informação tinha tudo. Sim. Aí depois de um tempo passou, quem tem muita informação tem tudo. E hoje a gente tem a velocidade que essa informação consegue ser aplicada. Ótimo. Então, por exemplo, hoje se você ficar consumindo muita informação, você vai ter um... Vai explodir a sua cabeça. Obesidade, né? Uma obesidade de informação. E aí o que acontece? Quando você tem especialistas trabalhando, que tem um conjunto, uma rede de parceria que pode filtrar essa informação e te dá ela qualificada para você aplicar, você tem tempo, você tem economia, você tem oportunidade de rentabilizar mais. Então esse foi a nossa grande sacada. Como a gente faz para montar uma estrutura que o advogado está rapidamente para qualificar aquela informação, entregar para o empresário e ele ter uma solução rápida. É porque eu paro e penso assim, ó, estou, um exemplo, estou com 10 milhões parado. Eu falo, cara, eu quero investir no mercado imobiliário, mas eu não entendo nada. Sim. E aí você oferece tudo, desde o plano de negócio, local, a viabilidade, equipe para tocar, executar, conexão para vender, se ele precisar. Ou seja, do ponto A, do início do ciclo até o final, né? Ciclo final. Cara, muito legal. E a gente vai dando essa liga. Muito legal, cara, tem um baita do mercado para vocês. E aí você consegue entender o quão a know-how foi importante para a gente? Porque sem esse network que a gente cria, sem esses acessos que a gente vai trazendo, a gente pode chegar a faltar com o empresário na liga que precisa. Então quando a gente traz know-how, quando a gente traz network para dentro desse nosso estratégia de posicionar o nosso escritório, a gente traz o que é fundamental para tudo, porque tudo vão ser pessoas no final. Eu falo que quem compra e quem vende são pessoas, né? São pessoas. Eu falo que antes de entender de negócio, a gente precisa entender de pessoas. E me fala uma coisa, falando de networking, como é que foi participar lá do know-how? Coincidiu de vocês conhecerem uma galera do mercado imobiliário. Como é que foi a experiência lá? Olha, eu vou fazer uma propaganda que foi determinante para a nossa expansão para São Paulo. Que legal. No know-how, na área VIP, a gente conversou e falou assim, 2023 é a expansão. 24. É, o evento foi em 2023. 20 e 24. Parece que foi ontem, né? Nossa, rápido. Na verdade é que aconteceu tanta coisa daquela... Né? Porque é para você organizar uma mudança, enfim. É, não é fácil. Então foi determinante. Tanto que depois do evento, eu vim para São Paulo, o nosso outro sócio voltou, o doutor Mikael ficou lá ainda mais uns 15 dias. No Campo Grande? Ficou se conectando com outras pessoas. Então foi determinante para a gente entender. Quase que eu fiquei de vez. É, é uma cidade boa, né? É bem gostosa. Foi determinante. Porque a gente teve não só o acesso ao network, mas também a qualidade dos conteúdos. Ah, legal. Porque a gente consome muita informação sobre empreendedorismo. E lá a gente teve acesso a alguns palestrantes que foram maravilhosos. O André. O Diamante, ele é muito bom, né? O Nando. O Nando. Nossa, o Nando é monstro. Então o Leonardo Castelo. Da imigração, negócios internacionais. Não, o da Ecoville. Ah, não. O da Ecoville. Tá. O Léo que mexe com expansão. Dá 300 franquias. Então, assim, ele trouxe ali. A gente foi olhando e falou, gente, aquilo ali tá pronto. Os procedimentos tá pronto. Isso tá pronto. Tá pronto. O negócio tá pronto. Você segue mantendo contato com essa galera aí? Sim. Alguns sim. O Léo é muito legal. Porque vocês querem expandir. Às vezes até achar um modelo de franchising aí pra vocês, entendeu? E aí o desafio da advocacia é esse. Que a gente não pode ter franquias. Ah, é? Não pode? Por quê? Não pode. É vedado pelo nosso conselho de ética. Seria associado. Isso. A gente pode ter, por exemplo, sócios regionais. Então aqui em São Paulo, se eu já tenho a minha sociedade, eu não posso ter. Ou eu coloco a pessoa na minha sociedade que eu já tenho. Ou não posso criar uma nova sociedade. Interessante. Eu não sabia disso. Então a gente tem alguns entraves que pra gente como empresário não são limitadores. A gente busca extra... Se a gente busca extravação pro nosso cliente, imagina pro nosso negócio. Com certeza. E outra coisa. A gente tem que ressaltar também que chega um ponto que você é obrigado a expandir. Por exemplo, em Rondônia nós temos as maiores imobiliárias sendo assessoradas por nós. Então hoje a gente conseguiu esse espaço dentro do Estado e acaba que a gente percebeu que acontece o seguinte. Vou colocar aqui uma situação de fraude. Aconteceu uma fraude. A gente começou a identificar na primeira imobiliária que aquelas documentações estavam esquisitas. Então no nosso sistema acende um alarme. E aí essa mesma pessoa tenta trazer essa documentação de forma esquisita na segunda. Na terceira a gente já tem a medida de, olha, de fazer uma apuração nisso. Então existe uma confidencialidade entre os clientes, mas dentro do nosso sistema quando a gente recebe essas informações a gente já começa a criar uma inteligência de proteção para nossas imobiliárias. Por que isso está acontecendo? Então quando a gente vem para São Paulo, a gente também vai trazer blindagem para o que acontece lá e trazer o nosso know-how do que pode acontecer com as pessoas aqui. Então a gente se torna mais forte quando a gente cresce, protegendo os nossos clientes também. Então a gente criou essa sistemática de ter uma, como é que eu posso dizer, uma aprendizagem organizacional. Então a cada nova imobiliária, a cada nova construtora, a cada nova incorporadora, a gente cresce muito. Então se a gente ficasse lá, olha, temos aqui os maiores clientes na região e estamos acomodados. Um dia poderia vir um problema muito grande que a gente não teria esse conhecimento. Então a gente vai se desafiando a buscar novos horizontes justamente para trazer mais proteção. Então a gente conversou com os nossos clientes falando o seguinte, olha, nós estamos a expandir, mas estamos a expandir com segurança, com responsabilidade. Nós sabemos que isso vai beneficiar vocês. Então a gente vai buscar coisas, vai buscar novos negócios, novas conexões, que os nossos clientes lá vão se beneficiar disso. E também vamos trazer coisas para que os clientes aqui se beneficiem disso. Isso é legal, hein, cara? É um serviço diferenciado, né? Quando você olha assim, você acaba até gerando um efeito UAU, mais, aportando mais valor ainda para o seu cliente. Para a marca e para a marca, né? É, para a marca, que é um diferencial, né? Porque normalmente o cara sai da, se forma bacharel em direito, até ele descobrir o que ele vai fazer, ele fica muito quadrado, né? Sim. Fica muito engessado. E aí ele esquece que ele tem que ser empreendedor, que ele tem que se vender, que ele tem que se comunicar, etc. E alguns pontos que são trazidos dentro do nosso leque de produtos extremamente jurídicos, né? Não se aprende na faculdade. Incorporação não se aprende na faculdade. Regularização de imóveis não se aprende na faculdade. E direito imobiliário não se aprende na faculdade. São pós, são outras coisas que você vai agregando. Lógico que a base, o grosso dessas áreas do direito se aprende, mas a especificidade, o negócio jurídico, a estratégia daquilo... As entrelinhas, né? Você tem que buscar um conhecimento teórico e na prática você tem que conviver o dia a dia. É, e o que eu gosto assim muito de ressaltar, até voltando para a questão do network, é que assim, eu saber a parte jurídica do direito imobiliário, o meu cliente que me contrata, entende que isso é a minha obrigação. Agora, eu ter repertório de saber o modelo de negócio dele, como que funciona o negócio dele, para mim esse é o grande diferencial. Total, porque aí que tal, um exemplo, a questão da lei muitos advogados conhecem, mas nem todos entendem do modelo de negócio, de rentabilidade, de dia a dia. O famoso pulo do gato. Pulo do gato, o que vai trazer o melhor ROI para o cara, o que é mais seguro, e aí depois é o que, como é que você vai vender isso, você tem toda a inteligência de venda, você tem os corretores homologados para distribuir a informação, tem também estratégias financeiras para pagar menos imposto, para alavancar também financiamento, tem uma série de coisas. E aí você ter o repertório, que é o que a gente consegue em eventos de network, é o diferencial, porque eu não vou sentar com o meu cliente e ficar falando, ah, lei tal, do artigo tal, parágrafo tal. Ele não quer saber disso. Não, eu vou conversar com ele de igual. Então é muito importante essa construção de network, e hoje eu confesso que a maioria dos eventos que eu vou não são voltados para o jurídico, não são voltados para o advogado. Hoje 90% dos eventos que eu participo são para outros empresários. Mas ó, vou te falar, é aí que tá, porque são seus clientes. São meus clientes. Advogado que convive com o advogado não vai contratar um advogado para prestar o serviço que ele sabe, não faz sentido. Os eventos para o advogado é para você melhorar a questão técnica, né? Não é para captar cliente. Sim, questão técnica. A galera não se toca disso, né? Então você tá fazendo certinho, porque você sai do seu ecossistema do juridiquês, e fala, cara, meu nicho são empresários que querem investir no mercado imobiliário. Onde tá essa galera? Área VIP. Você vai, em eventos de empreendedorismo, eu só vou na área VIP. Por quê? Porque lá tem o networking qualificado. Exatamente. Normalmente são pessoas que já estão num grau de consciência, de maturidade empresarial. São intencionais. É, intencionais. Estão ali para fazer business, né? Obviamente você tem que saber fazer o approach, abordar as pessoas, se conectar. É, precisa primeiro ser interessante. Ser interessante sem ser interessante. Literalmente, é gerar valor para as pessoas, né? Eu bato muito em cima dessa tese, porque as pessoas querem saber, Cara, como é que você se conectou com esses empresários mundiais? Cara, é muito simples. É entender de pessoas, entender que independente se o cara é um grande, pequeno, médio empresário, é um ser humano. E ele tem necessidades, né? Ali de negócios, de ser reconhecido, de expansão. E aí você vai gerando valor para o cara, em cima da moeda que ele valoriza e desenvolve uma amizade, de maneira bem simples. E é muito forte, né? Porque o cliente, quando ele te vê naquele ambiente, ele se conecta com você. Então, assim, para ele, se ele for... Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo em novembro aqui em São Paulo. Eu fui num evento de networking em Alphaville e conheci um empresário. A gente conversou um minuto e meio. Só que foi um minuto e meio o suficiente para ele entender o que eu fazia, ou entender o que ele fazia. Pegou meu contato. Isso foi num sábado. Na segunda, ele me mandou uma mensagem. E ele falou assim, Lady, eu estou com um problema contratual, eu estou precisando de suporte jurídico. Ele é de São Paulo, eu sou de Rondônia. Mas ele procurou... Ele me procurou uma pessoa, um advogado que ele conhecia há dois dias de outro estado. Olha que interessante. Olha como é a importância de você entender a dinâmica do networking. Você saiu do seu ecossistema, Rondônia. Você veio para um ecossistema de São Paulo. Teoricamente, ninguém te conhece. Só que você foi para um evento de empreendedorismo, onde você está num ambiente seguro e está todo mundo buscando o mesmo propósito. Crescer, fazer bons negócios. O ambiente que você frequenta vai dizer muito sobre você. E à medida que você se conecta num ecossistema desse, está num ambiente seguro, você consegue falar com qualquer pessoa. Pode ser um grande empresário e você nem está sabendo. Exatamente. E aí que você vê o cara uma vez, duas vezes, três vezes, começa a ter frequência. Aí o cara te apresenta para um outro empresário. E aí essa roda do networking começa a acontecer. Ou seja, muita gente acha que fazer networking é esperar que alguém bata na sua porta. Eu até brinco, né? Você não é tão famoso assim para chegar nesse nível. Não quer dizer que você não possa chegar num nível desse um dia das pessoas te procurarem. Mas até você chegar lá, você tem que o quê? Mostrar a cara. O americano fala da arte of showing up. A arte de mostrar a cara, né? E se conectando foi o que você fez. Você saiu de lá. Pô, tem um evento de empreendedorismo. Se conectou no ecossistema. E o mais importante, foi determinante esse tempo, né? Eu passei um fim de semana todo em Ecoville, desculpa, em Alphaville. E foi lá que escolhemos fazer a expansão do nosso negócio. Olha que legal. Nosso escritório, ele vai ser instalado lá. E o valor agregado dos imóveis de Alphaville são imóveis milionários. O que impacta diretamente é no tamanho de clientes que vocês estão atendendo, né? Exatamente. E no crescimento do negócio. Tem um livro que eu gosto muito, eu sempre recomendo na minha rede social, chama Via Expressa dos Milionários. Ele fala muito sobre isso. As empresas milionárias, elas respeitam alguns aspectos. Magnitude. Quando você mexe com o mercado imobiliário, a magnitude é muito grande. Os valores são altos. Por consequência, a sua margem de lucro é boa. Por quê? Porque é valores de milhões, né? Alphaville, o imóvel é 20, 30, 40 milhões. A escalabilidade, né? Sim. E a capilaridade. Então, é o que vocês estão fazendo. Vocês vieram para São Paulo. Vocês estão aumentando a capilaridade de vocês. Em vários estados brasileiros, participando de vários eventos. Você está mexendo num negócio que dá magnitude, que tem uma margem muito boa. Para você cobrar os seus honorários ou a sua comissão, né? E, obviamente, você consegue achar maneiras de escalar para que oportunidades chegam a você de várias formas no Brasil. Que é os advogados associados em vários estados captando o negócio. Vou até recomendar, eu mando para vocês. É bem legal. Vocês estão fazendo exatamente isso. Por isso que é legal quando você tem consciência do processo que vocês estão fazendo. E tem aquela famosa frase que todos os caminhos levam a Roma. A gente pode dizer que todos os caminhos, literalmente, levam a São Paulo. Porque a gente vive uma realidade no Norte que há uma dificuldade de transação com o Brasil. De você se locomover. Quando a gente fala de São Paulo, São Paulo está conectado por pontes aéreas. Com tudo, né? Muito rápido. Então, eu consigo atender com facilidade um cliente na Bahia, um cliente em Santa Catarina. Porque essa locomoção é parte dessa cidade. E valoriza até o posicionamento de vocês. Já ouviu falar que santo de casa não faz milagre? Sim. Enquanto você sai da cidade de vocês, lá do estado de Rondônia, e vem para se instalar em São Paulo, se posicionar. O seu serviço no seu estado de origem fica muito mais valorizado. Sim. Porque você transcendeu fronteiras. É impressionante isso. Eu lembro quando, antes de sair de Campo Grande, as pessoas te enxergavam com uma percepção. Aí você sai, expande a empresa nacionalmente, depois internacionalmente. A percepção de valor é outra. E olha que interessante. Como é que você distingue um produto bom ou ruim? Não é pela questão técnica. Porque você não experimentou o produto. É pela embalagem. Pela embalagem. Olha que interessante essa regra de marca, de posicionamento. E é muito importante isso. Porque você faz todo um movimento de aumentar o seu valor intrínseco e, por consequência, aumentar o valor dos seus honorários. Exatamente. E até uma questão, falando em São Paulo, Felipe, é uma questão de estudo de mercado. Sim. O que eu fiz, né? Eu passei alguns meses estudando o mapa do Brasil e vendo onde tem mais empreendimentos lançados, onde tem mais corretores. O maior VGV, né? Onde tem o maior VGV. E aí, em São Paulo, eu vou trazer um dado de comparativo, que é a quantidade de corretores. Em Rondônia, nós temos 3.500 aproximadamente, um pouquinho mais, varia. Mas em São Paulo, a gente já está passando de 300 mil. Nossa. Então, a gente está falando que lá a gente alcançava 1% do mercado, 0,1% do mercado. Potencial de aceleração do mercado para o outro. Essa aí é conhecida como Lady, a rainha da estratégia, tá? Então, se eu quiser deixar no comentário aí, que conhece as estratégias dela, já deixa. Inclusive, a nossa logo são as peças do xadrez. As peças do xadrez, ó. Isso que ela falou está no livro da Via Express. Ele usa uma analogia, olha que interessante. Exatamente para falar isso. Ele fala o seguinte, que ele usa uma analogia de tamanho do oceano. Da piscina que você está. Por exemplo, vou te dar um dado de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul é um estado que tem 2.800.000, quase 3.000.000, né? Então, eu como empreendedor, vou usar o exemplo da Know How, lá eu estou limitado a um universo de quase 3 milhões de pessoas. Então, eu estou nadando numa piscina, né? Num aquário, vamos dizer assim. Em Campo Grande. Campo Grande. Rondônia é 3 milhões, o estado inteiro. É, o estado inteiro. Não, Campo Grande é 1 milhão, mas o estado inteiro. Rondônia acho que tem mais gente que Mato Grosso do Sul. Mas o que ele fala? Você está nadando numa piscina. Onde estão os... Numa piscina, eu falo no aquário, né? Não é nem piscina. Onde estão os maiores peixes? Não estão no aquário. Estão no céu. Olha que legal a analogia. Aí ele olha também, cara, quando você sai do seu estado, você olha o Brasil, você está nadando num rio. Né? Vamos falar assim, num rio, é. Um rio grande. Quando você olha a nível internacional, você está olhando o quê? Um oceano. Onde estão os maiores peixes? No oceano. Ou seja, o que isso quer dizer? O tamanho da oportunidade. Então, quando a gente olha o mercado, que é o que você falou, se eu tenho 300 mil corretores, olha a capacidade de aceleração desse mercado e o tamanho dos peixes que existem nesse mercado. Dificilmente você vai pegar um imóvel de 100 milhões, que é algo normal aqui em São Paulo. Por consequência, a sua comissão vai ser o quê? Estrandosa, né? Os seus honorários. Interessante isso, né? Sim. E o interessante é que quanto maior é o peixe, mais ele precisa de um ecossistema com ele. Então, quando uma empresa se torna internacional, ela precisa de um ecossistema local e estadual para dar suporte. Então, por exemplo, uma empresa que vem dos Estados Unidos para cá, ela precisa de um suporte Brasil, precisa de um suporte em cada estado e um suporte nas cidades que ela vai entrando. Então, quando você vai nadar nesse mar, nesse oceano, você também traz ali um conhecimento para dentro do país. Então, quando você, por exemplo, leva a know-how para o mundo, você traz o mundo para cá também. E as oportunidades já passam a 100 dólares, né? Exatamente. É isso que eu falo. Cara, as pessoas desconhecem. O que acontece? Quando a gente fala de fazer negócios nos Estados Unidos, levantar investimento ou, sei lá, expandir sua empresa nos Estados Unidos, as pessoas têm a crença de que é muito distante. Eu não estou falando que é fácil, eu não estou falando que é simples, mas dá para fazer, entendeu? Então, quando você abre a sua cabeça para um mercado mundial, aí vai muito do mindset do dono da empresa, né? Meu, o céu não é mais o limite, né? Eu olho o trabalho de vocês, né? O maior mercado do mundo imobiliário é o mercado americano. É uma loucura o mercado americano. Por que não um dia vocês estarem, né? Sim. Olhando para o mercado americano. E outra coisa, a gente tem aqui, principalmente na região de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, um grande atrativo para os mercados mundiais. Então, falando aqui de análise de mercado, a gente se tornou hoje, acho que o termo é menina dos olhos de ouro, é isso? Então, é esse termo, porque o mercado brasileiro de construção civil, de imobiliário, ele está atraindo muito. Então, a gente tem hoje pontes, como é que eu posso dizer, desse capital entrando no Brasil pelas nossas construções, pela velocidade do nosso mercado. Lógico, nós somos um mercado muito burocrático, com leis municipais, que para isso existe o nosso trabalho, para a gente auxiliar o empresário. Mas, tu consegue entender que, se tu tem alguém que resolve a burocracia de forma inteligente, e tu vai focar... Entende o ecossistema, né? Isso, e tu vai focar no que é o estado da arte do empresário, que é como eu vendo, como eu me torno melhor, como eu me torno maior, você já resolveu um problema. Pô, o meu jurídico está bem qualificado aqui, é um jurídico que, se eu precisar, trazer um diferencial, eles vão conseguir se comunicar comigo de forma efetiva, e a gente vai conseguir andar. Porque o que acontece em muitos negócios é o jurídico travar. Não estou falando que a gente seja um jurídico que possa passar por cima das leis, porque ninguém pode. Mas a gente consegue comunicação boa com o empresário, trazer mais eficiência, viabilizar. Então, é exatamente esse ponto. Então, a gente acaba se posicionando, também mais para o sul, por causa disso. Porque a gente entende que, na parte mais qualitativa do empresário, eles precisam desse nosso serviço. Então, a gente está vindo, trazendo esse diferencial e nos posicionando. Então, o Projeto 2024, ele começou mais cedo, na verdade. E foi um grande pontapé, como a doutora Leide falou, foi o evento em novembro. Vai em Campo Grande, o NoHall. Campo Grande. A galera que vai no NoHall Experience aí, fica de olho, tem bastante oportunidade. Cara, muito legal. Hoje eu entendi a fundo o que vocês fazem. Aquele dia a gente conversou rapidamente, evento, ainda mais quem faz, a gente só se diverte depois, porque é muita gente. Mas muito legal. Eu acho que é um trabalho incrível que vocês estão fazendo. Tem muita oportunidade. Tenho certeza aí que vocês estão no caminho certo. Só pelo fato de decidir vir aqui, entender o jogo do networking para gerar oportunidade. Cara, é uma questão de tempo aí para vocês dominarem o Brasil. Eu penso dessa maneira. Tem que pensar grande. Cara, que palavra final você... Assina embaixo. É, assina embaixo. Faz uma fala final aqui. Que mensagem você gostaria de deixar para a galera que está assistindo, depois a Leide também. Deixar sua rede social também. A galera quer saber mais informação. Pode falar aí. Eu gosto de falar que a gente atua com os players do mercado imobiliário. São construtores, são donos de imobiliária, são corretores, são incorporadores. Essas pessoas, elas realizam milhares de sonhos todos os dias. É o sonho da casa própria, é o sonho do investimento seguro. Então, nada mais justo que existam pessoas como nós que ajudem essas pessoas a realizar seus próprios sonhos. Muito legal. Ou seja, tirar do papel e fazer a mágica acontecer. Exatamente. A minha rede social é arroba Micael Barnabé apenas. Até o nome de artista, né? Fala pra ele. Leide, que mensagem você deixa para a galera? A minha mensagem hoje não é só para os potenciais clientes, mas também para os empresários que desejam crescer, né? Os seus negócios e têm a visão. É possível, não existe nada impossível quando a gente é focado e determinado. E uma frase que eu gosto muito de falar é que você não cresce na sua zona de conforto. Literalmente. Você precisa sair da zona de conforto, foi o que nós, é o que estamos fazendo, né? Desde quando eu comecei a empreender o que eu fiz, deixei marido, deixei o meu filho em outros estados, vim sozinha e estou realmente saindo da minha zona de conforto. E eu acredito muito que sair da zona de conforto e aí para os nossos clientes que às vezes está acostumado com aquele advogado, que faz mais do mesmo, que não responde, saia da zona de conforto, busque o melhor para o seu negócio e eu tenho certeza que o Malba Estratégias Jurídicas pode auxiliar nesse quesito. As minhas redes sociais é Leide da Mata, coloca Leide da Mata com o T, já é possível encontrar e a gente está à disposição. Show de bola, galera. Bom, hoje a gente bateu um papo aqui com a doutora Leide, doutor Micael, você que quer aprender um pouco mais sobre o mercado imobiliário, eu confesso que eu aprendi bastante, eu que sou curioso, tenho interesse em investir no mercado imobiliário, fiquei bastante surpreso, com certeza a gente vai fazer bastante coisa junto. Galera, um grande abraço para vocês, se você quer saber mais informação, eles deixaram a rede social, vou deixar aqui na tela, tá? A equipe vai botar para vocês e nos vemos aí no próximo No Howcast. Um beijo, valeu! Valeu!